Vamos descer, vem, vem, fala, tô goida, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá. 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 Vamos descer. Vem, vamos no chão um pouco aí. Vem. Vem, gata. Vamos descer um pouco, gata. Vem. 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 Aí, vamos descer um pouco. Olha o pelo arrepiado. Nossa, que preguiça. Vem, paçoca. Vem. 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 Obrigado.